Pessoal, olá novamente ao canal Amantes do Aquarismo. Meu nome é Thiago Prado e você é o... Thiago também. Da loja... Nutrifish. É isso aí, galera. Estamos voltando aqui na loja Nutrifish, a loja que vocês tanto gostaram, que tem um paredão de aquários aqui, né? Bateria gigantesca. É isso aí. Voltamos aqui então para mais um vídeo do quadro Dia a Dia de um Logista, onde mostramos o dia a dia de lojistas, lojistas que também são aquaristas. E no vídeo de hoje, o que a gente veio fazer aqui, hein, Thiago? A gente vai fazer o que o aquarista mais gosta, né? Porque é bastante montagem, bastante aquário. Fazer o principal, o início de tudo, né? É isso aí. Aonde que começa a brincadeira. É isso aí. Na verdade, já alguns foram montados. Vai ser montado alguns aquários de exposição, aquário para venda e tal. A gente vai mostrar alguns aquários que já foram montados para vocês. E aí vai montar pelo menos uns três hoje aqui para colocar nessa prateleira, que vai ter em torno de nove aquários ao todo, né? Será que vai ficar legal? Com certeza. Ainda vai ter uma surpresa aí para vocês, que eu quero ver se vocês vão curtir, hein? Então agora, bora para o vídeo. Bom, pessoal, antes de mais nada aí, não se esqueçam, a loja Nutrifish faz parte do inscrito que delisar do Amanço do Aquarismo, a loja parceira do Amanço do Aquarismo, faz parte do programa. Ou seja, você aí que é inscrito no Amanço do Aquarismo, vem aqui na loja, fala que é o Amanço do Aquarismo, ou traga o pãozinho que você vai ganhar 5% de desconto na sua compra. É uma forma da gente estar aí trazendo as pessoas para as lojas especializadas, parceiras, você ganhar algum privilégio diferente por ser inscrito do canal. Thiago, rapidão, tem gente que não viu, não deve ter visto o vídeo aí, ainda vai ver o vídeo, o card vai estar aqui em cima para você assistir, mas fala bem rapidinho, para quem vier na Nutrifish, o que vai encontrar aqui na loja, para quem não viu o vídeo lá passado. Bom, galera, para quem não conhece, a Nutrifish é uma das lojas que tem uma das maiores baterias de água doce de São Paulo. Nós temos uma bateria repleta com 155 aquários, com todas as faunas, partes de amazônicos, tropicais, ciclídeos africanos, americanos, tanganicas, diversos. Marinho também. Marinho também. Tem tudo de tudo, tudo de hardscape, todo tipo de peixe, tudo que vocês possam imaginar tem aqui, galera. É um espaço bem aconchegante, tem um espaço grande, então você consegue circular legal, tem uma loja sensacional, não esqueçam de assistir lá o vídeo que a gente fez visitando aqui, hein? Bom, antes da gente fazer a montagem do aquário, para quem não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho lá do Dário Lá, aqui no vídeo também, siga a gente no Instagram, que é o Mons. Aguarezo, e todas as redes sociais aí da Nutrifish. Agora chega de enrolação e bora montar o aquário? Bora lá. Agora, espera um pouquinho rapidinho. Galera, é o seguinte, a gente vai montar hoje agora três aquários. Eu vou fazer um desafio, vamos fazer um desafio legal? Bora lá, vamos lá. É o seguinte, a gente vai montar ao mesmo tempo esses três aquários, vocês vão ver a montagem dos três ao mesmo tempo e vocês vão decidir qual aquário vocês acharam mais bonito, beleza? Então é isso, será que você vai ganhar aí, hein, Thiago? Vamos ver, eu, você. E um dos detalhes importantes, né, porque esses aquários estarão à venda, não só o meu, quanto do nosso biólogo Felipe também, mas o aquário do Thiagão, quem vai levar o aquário do Thiagão pra casa? É isso aí, hein, galera. Bom, até sair esse vídeo, vamos esperar que o aquário esteja aqui ainda também, né? Vamos lá. É isso aí, então vocês vão descer nos comentários e falar, eu gostei do aquário tal, de tal pessoa, achei mais bonito, e fala também por que você gostou desse aquário, beleza? Bom, agora chega a enrolação e bora montar os aquários? Vamos lá. É isso, então, pessoal, a gente vai montar aqui os aquários, então tô aqui com o Thiago e tô aqui com o Felipe, né? É o belso da loja aqui? É isso aí. É o seguinte, então, pessoal, o Thiago vai montar um, eu vou montar outro e vou plantar um marinho. Vocês vão escolher qual vocês mais gostaram, que ficou mais bonito aos olhos de vocês. Mas antes disso, Thiago, fala rapidinho aí, eu quero fazer duas perguntinhas rápidas pra você, pra mostrar um pouquinho de a gente da loja. Primeiro, pra que que vão servir exatamente esses aquários aqui que a gente vai montar? Bom, esses aquários, eles vão servir pra dois fundamentos, né? O primeiro é o decorativo, aqui na loja, vai ser uma prateleira que vai chamar bastante atenção, como você mesmo disse, com nove aquários. O segundo é que, além de decorativo, você pode levar a decoração da loja pra sua casa, né? Eles vão estar à venda também. Mais uma coisa rapidinho, você que é lojista, quando você vai montar um aquário, o que que você pensa exatamente pra conseguir fazer o aquário ficar bonito, pra fazer ele vender? Como é que você pensa na hora de montar um aquário pra ficar na loja? Bom, na hora da montagem do aquário, a primeira coisa que eu penso é como se o aquário fosse pra mim, né? Claro que eu tenho que tomar uma série de cuidados, né? Porque nem sempre eu posso colocar somente o meu gosto, porque eu atendo pra vários tipos de pessoas, né? Mas assim, eu monto como se ele fosse pra mim, com todo o carinho, dedicação, o melhor que a gente pode oferecer, colocar tudo no aquário, assim, como se as pessoas estivessem levando um pedaço da Nutrifish pra casa delas também. Mais duas perguntas rapidinho, bom, a primeira é, isso é bem interessante, mas por exemplo, quando você vai montar um aquário na loja, em relação ao tamanho do aquário, etc, principalmente esses aquários que vão servir de modelos, como é que você pensa no tamanho do aquário que você vai montar também em relação ao espaço da loja, toda essa logística aí? Sim, eu penso bastante no espaço da loja, né? Pelo fato de não pode ser um aquário muito grande, por conta de decorar vários, e normalmente as pessoas que querem montar aquários maiores, elas procuram montar num estilo mais pessoal, elas gostam de estar com a gente na hora da montagem, ela vai solicitando o que precisa, o que que ela quer, ou até mesmo, o que acontece bastante no nosso dia a dia, é que as pessoas que montam aquários maiores, elas já estão no hobby, então elas vão comprando as peças e levando. E eu penso também no fato que cada dia mais as pessoas moram em casas menores, né? Apartamentos, então a gente monta os aquários pequenininhos que se encaixam em qualquer ambiente, no grande e no pequeno também. Beleza, a gente tem uma pergunta então, quando você vai montar um aquário, você pensa mais no quanto ele vai ficar bonito, ou você pensa mais no custo final aí, porque o pessoal dá uma choradinha, como é que faz aí no esquisito? É, essa é uma pergunta até um pouco complicada. Claro que a gente vai muito pela beleza do aquário, a gente, todos nós, né, nós compramos tudo, adquirimos as coisas com os olhos, então a gente compra aquilo que é bonito, o que nos agrada, o que nos agrada vai deixar a nossa casa muito mais bonita, né, vai chamar muito mais atenção. Só que a gente tem que olhar bastante também o custo do aquário, né? É algo a se observar, não pode ficar muito surreal, muito acima da nossa realidade de hoje em dia também. É, porque um aquarinho desse de 20 litros, se você montar, sei lá, com 200 reais, ele tem que se dar pra montar com mil reais também, né? Sim, sim, com certeza. Bom, pessoal, agora aí que a gente deu uma geral pra vocês, vocês entendem um pouquinho como é que vai dar loja na hora de montar um aquário aí, porque o Thiago vai montar um aquário, ele já pensou em todos os elementos, aí o tipo de fruto que vai colocar, o tipo de iluminação que vai colocar, tudo pensando nisso, e agora a gente vai montar. E o aquário marinho é a mesma coisa, né, Felipe? O aquário marinho é a mesma coisa, é um pedaço do oceano dentro da sua casa. É isso aí, então tem que simular, mas como é ou não também tem aquela coisa que o cara não quer gastar tanto pra começar no marinho, então sempre tem que tentar dar o mínimo necessário assim, pra você conseguir respeitar os limites do animal, mas você tem que deixar o aquário em nível, mas você tem que fazer um preço bom. É uma mágica que tem que fazer aí, né? Com certeza. É isso aí, então chega de enrolação, bora lá montar os aquários e vocês aí vão dar a nota final do que vocês acharam. Bom, a gente tá, só pra vocês ficarem esclarecidos aí, a gente tá montando dois aquários doces de 20 litros, esse daqui tem quantos litros? Esse é 34. 34 litros com um saco traseiro, e o objetivo deles é ser pra iniciante, né? Ou pra quem quer ter um aquário pequeno ou pra iniciante. Então é isso, pessoal. Então a gente vai montar aqui os aquários e aí vocês vão dar a nota. Bora lá? Bora lá? Bora lá. Então, bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que vocês falam no começo, inclusive, é que tem uma exclusividade aqui da loja, né? Tem exclusividade. O que é? São as placas 3D. É isso aí, galera. Essas placas que vocês estão vendo aqui atrás são placas 3D, ou seja, elas simulam como se fosse um paredão de rocha mesmo, né? Como é que é esse processo importado, como é que é esse processo importado, como é que é? Esse paredão aí, essas placas 3D, né? Eu sempre encontrei em sites estrangeiros e nunca achava pra comprar aqui no Brasil. Então eu tive a ideia, junto com um artesão amigo meu também, em criar essas placas pra colocar nos aquários, né? Nós iniciamos aí com o projeto piloto das placas tamanho 40cm por 25cm de altura. A aceitação tá sendo bem bacana e provavelmente a gente vai desenvolver pra outros tamanhos e outras cores também. É isso. Se alguém quiser comprar aí, pode entrar em contato aí. Sim. Pode comprar. Pode sim. Bom, pessoal, vamos lá. Cada um vai explicar agora rapidinho o que que fez e o objetivo. Começa aí, Tiagão. O que que você fez aí no seu aquário? Vamos lá. Eu utilizei a placa vermelha, né? Eu fiz um tema mais agreste. Eu coloquei o cascalho que a gente trabalha aqui na loja, chamado de jaspe, que ele lembra bastante a cor do terracota. Usei um pouco de areia de rio pra dar esse acabamento. Duas plantas artificiais, duas raízes da Malawi Res. Um filtrinho interno, iluminação também da Aqualume bem bacana. Resumindo aí, eu fiz uma mansão pra um beta. Quando eu for inserir o peixe, eu vou inserir um beta nesse aquário aqui. E aí, Felipe, o que que você fez aí no seu aquário marinho? Eu fiz basicamente, como todos aí conhecem, né? Tipo, um nano com cascalho de calcário, umas rochas Sancibar, uma iluminação Aqualume, duas brancas e uma azul e uma bomba submersa pra jogar água pra água. Uma bomba de recalcão. Essas rochas aí tão grudadas, é assim mesmo? Elas tão soltas, mas eu consegui dar um pincaixe legal ali e ela ficou. Você já pensou em alguma coisa em relação a que corais você vai colocar? Como é que vai ser? O aquário em si, como ele é básico, eu pretendo começar com algo tipo coral mole, que é mais fácil de cuidar. Legal. Entendeu? E um casalzinho de palhaços, que é o essencial pra esse aquário aqui. Não pode faltar, né? Não pode, não pode faltar. É isso aí. Bom, pessoal, meu aquário está aqui agora. O que que eu pensei? Na verdade, eu peguei umas referências do Google aí, porque eu não sou bom de criar muitas coisas. Eu sempre pego referência e eu adapto em relação a isso. Eu peguei aqueles layouts de ilha que não tem tronco, que é mais uma coisa de rocha, substrato e plantas. Pra ficar mais fácil, né? Mais planiciante, eu pensei em plantas artificiais. Eu vi algumas na rota original, tinha no bianana, tinha umas plantas menorzinhas. Então eu peguei plantas artificiais de menor porte, peguei uma planta vermelha pra dar um contraste também em relação com o verde, pra ficar centralizada, e aí eu peguei 100 ilhas. Por que que eu coloquei o substrato assim? E por que que eu coloquei as rochas assim? O substrato eu coloquei como se fosse um triângulo, assim, pra dar profundidade. Então quem olha da frente vai conseguir olhar melhor, desde a frente até o fundo do aquário. Coloquei uma ilhazinha, assim, de areia, e o resto de basalto pra ficar como se fosse uma ilha mesmo. E as rochas eu coloquei meio que em diagonal, porque na natureza, se vocês forem reparar, normalmente as rochas não ficam muito paradas, muito retas, assim. Elas ficam meio que caídas por causa do passar do tempo. Então, pra simular mais o que é um ambiente natural assim, algumas rochinhas pequenas também pra dar um complemento. E assim como os outros aquários também, uma iluminação simples, com LEDs todos grancos e alguns azuis também. O azul dá uma realçada na cor. E um filtro interno simples, que também pode se colocar no termostato aí também. O peixe que eu colocaria também, o Beto, o Beto Red Dragon ficaria bem legal. Inclusive, aqueles lá que tem o vermelho com o azul, o vermelho com o azul, o vermelho com o branco, principalmente porque tem bastante coisa escura aqui, tem a placa escura 3D também, então o branco ficaria da léu, tem um traço bem legal nesse aquário. Dá pra colocar peixes também como lebi, dá pra colocar, dá pra colocar ciclijanão também, enfim, dá pra colocar algumas opções bem legais de peixe aí, e vocês vão ver futuramente. Talvez a gente volte aqui também pra colocar peixe nesses aquários, seria interessante, né? A gente pode ver aí e mostrar pra vocês colocando peixe em cada um desses aquários aqui, a gente tem em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e falta mais um aquário pra fritar os novos, né? É isso então, galera. Bom, então vocês vão descer aqui nos comentários e vão dizer qual aquário que vocês mais gostaram, beleza? É isso então, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, do Thiago, informações da loja aí pra quem não conhece a loja ainda, contato, onde fica, redes sociais, passa tudo aí, pessoal. Vamos lá, pessoal. A NutriFish, ela fica na Avenida Agostinho Rubim, número 582, Jardim Germânia. Estamos próximo à estação de metrô Capão Redondo e o terminal de ônibus Capelinha. Nosso Instagram é NutriFishOficial, Facebook NutriFishAquários, nossos telefones pra contato é o 5816-2973. Envia por correio, né? Então, agora estamos com o projeto piloto aí também, e vamos começar a enviar algumas coisas também pro Brasil aí. Se causa alguma demora, peço desculpa antecipado, mas é um início aí de enviar as placas e alguns outros materiais que vocês precisem também. Onde que a pessoa pode entrar, contato pelo WhatsApp, pelo Instagram, como é que é? WhatsApp, Instagram, Facebook, e-mail também. Tem o nosso site NutriFish.com. Também tem a parte de e-mail lá, que você pode deixar o recado pra gente também. Isso aí. Então mande a sua solicitação, que você precisa fazer um orçamento, de estipar o orçamento, pra você ver aí, coloca o certo, tudo certo que não, pra eles poderem fazer o cálculo correto. É isso então. Obrigadão, Thiago. Obrigadão, Felipe aí. Ficou bem legal aí. A gente montou os três aquários. e vocês aí vão decidir qual aquário ficou mais legal. E também vocês podem vir aqui na loja, quem sabe não tenha vendido ainda o aquário, pra comprar esses aquários aí que a gente montou, beleza? Então o vídeo vai virando por aqui. Pra quem não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho lá, do dar o like no vídeo. Também siga a gente no Instagram, que é Monscofacarismo, no Twitter, que é Monscofacarismo, e todas as redes sociais da NutriFish. Até mais!